Galera, eu fiz um vídeo mostrando como que funciona o sistema autotransportável da plataforma Draper Massa e Fertes Só que ela não estava bem pronta, né? Agora o pessoal colocou aqui o cambão, então eu vou mostrar mais um pouco para vocês aí, né? Considerem uma parte 2 da nossa apresentação aí, tá? Tá? Veja aqui, ó, você vai poder estar transportando até com um trator, né? Olha que legal, o cambãozinho está novinho aí, está plastificado Aqui, ó pessoal, bem simples, você vai colocar o pininho ali, travar, né? O suportinho, para vocês verem em detalhes aí como é que funciona a carretinha O sistema, né? Na verdade não é uma carretinha, faz parte do chassi da plataforma, né? Veja que ele se dobra aqui, ó Você coloca o cambão, coloca esse tirante Tá? E a máquina está pronta para ser transportada Isso aqui eu desconheço em outras plataformas um sistema assim que seja tão prático, né? Então você compra uma plataforma, você ganha uma carretinha, tá? Vou mostrar mais um pouco para vocês aqui, quem não assistiu outro vídeo Em detalhes aí, a esteira, a draper por baixo, né pessoal? Olha que limpinha, que da hora, hein? Isso funciona demais, demais É muito, muito simples de fazer manutenção no draper da massa, hein? Tá? Muito simples Em caso de rompimento, pegar um pau, alguma coisa, romper a esteira Você pode emendar É uma das únicas que pode emendar É... no geral aí você teria que trocar a esteira completa, né? Vou mostrar aqui atrás o rodado traseiro Como é que fica também Essa esteirinha aqui também você pode emendar Tá vendo a emendinha dela aqui, ó? Já é original, assim, se precisar você faz mais emendas nela Funciona perfeito Ó Rodadinho traseiro Tirantezinho aqui também Com pino, com olhãozinho Tá? E você colocou ela no modo transporte As caixas e navalha Essa plataforma é com duas caixas Tá? Então pessoal Como é que vai proceder agora Para botar em modo trabalho Você vai engatar O pescoço da máquina Vai erguer Soltar aquele tirante Girar esse rodado aqui, ó E levantar ele Ele fica posicionado aqui, ó Não te atrapalha em nada Você vai trabalhar normal Você entendeu? E esse aqui da mesma forma Você vai soltar o pininho aqui, ó Do cabeçalho O cabeçalho você vai embutir aqui Ó Onde que vai o cabeçalho? Guarda o bichinho aqui, tá? Guardadinho ali o cabeçalho E você puxa Esse rodado para cá Ficando aqui em cima Fixadinho, ó Perfeito Tá? Muito prático Muito simples E funciona Tá aí, ó Para vocês verem Você não precisa Uma carretinha extra Para deslocar Uma plataforma a 30 pés, né? Ocupa bastante espaço Lembrando, pessoal Esse sistema está disponível Nas plataformas Massey Acima de 30 pés, tá? Um pouco mais sobre o Draper da Massey Pressão de solo, pessoal Pressão de solo na barra de corte De dentro da cabine Tá? Você faz Tá? Bem tranquilo E ângulo de ataque Que daí é para inclinar, né? O A plataforma Também de dentro da cabine Por aqui, ó Certo? Então Top Você faz tudo De dentro da cabine Tá? Aqui Você vai Tensionar E destensionar As esteiras Né? Para o caso De você É... Precisar É... Deixar ela em repouso, né? Você vai fazer Dessa forma aqui Ó Solta com a traquinha Tá? E aí você Quando tiver Longos períodos Você Você deixa ela Soltinha Para ela não esticar É até um aviso Aqui, ó Tá? Chique Aqui então Faz a transmissão Da esteira Né? E aqui Faz a transmissão Das caixas de navalho Qual que é a grande sacada Do Draper Qualidade De corte Não alimentar De bola Porque o caracol Às vezes não puxa Do canto Aqui De repente Quando Ele precisa Mais matéria Mais material Quando puxa Vem De uma vez só Acaba dando Tranco na máquina Então Assim, ó O Draper Você vai ter Economia de combustível Tá? Você vai ter Alimentação uniforme Não vai ter De bulha no caracol E minimiza as percas De plataforma Hoje A maior perca De uma máquina Nova É plataforma Pessoal Peneira é difícil Sabe? As máquinas evoluíram bastante Então você ainda tem Muita perca em plataforma Por causa do caracol No Draper Isso não ocorre Porém Tem que ser um Draper Que funciona efetivamente Seja bom Que seja simples E prático Essa plataforma aqui Está aprovada Em todos os sentidos A gente já vendeu muito E é 100% De satisfação É o futuro Pessoal Tá? Quem estiver pensando Em colheitadeira nova E não estiver pensando Em Draper Já vai Está defasado Você tem que colocar O Draper Na pauta Porque para a soja Para esse tipo de cultura Da soja Do trigo É indispensável Funciona muito bem Beleza? Espero que tenha ficado Bem claro Né? Explicar um pouquinho Para vocês E qualquer dúvida Vocês deixam nos comentários Valeu Um abraço Tchau